Olá! A pauta da nossa aula de hoje é Judô. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Judô. O que é o Judô? O Judô é uma arte marcial praticada como esporte. O Judô foi criado por Jigoro Kano em 1882. Jigoro Kano contou que sofria bullying na escola e por isso ele teve a ideia de começar a lutar para se defender. É uma adaptação do Jiu-Jitsu que tem como grande objetivo desenvolver técnicas de defesa pessoal, fortalecer o corpo, o físico e a mente de forma integrada. E foi considerado um esporte oficial no Japão, no final do século XIX. Qual o significado da palavra Judô e por qual símbolo é representado? Então, o Judô, o Ju, significa suar, suavidade, e Do corresponde à via, caminho. Portanto, o significado para a palavra Judô pode ser descrito como caminho suave ou a suavidade do caminho. E o símbolo do Judô é uma flor de cerejeira que representa o Kodokan. No Japão, a flor conhecida como Sakura simboliza a vida, o amor e a beleza. Agora vamos a algumas curiosidades sobre o Judô. Então, foi nos Jogos de Tóquio, em 1964, que o Judô passou a ser uma modalidade olímpica. A primeira escola de Judô, a Kodokan, ela foi criada por seu fundador, o Jiguro Kano, no Japão. Desde o princípio, o Judô foi criado para que todos pudessem participar. Homens, mulheres, crianças e idosos. Quais os equipamentos utilizados no Judô? Então, de acordo com as regras do Judô, os judokas, eles devem apenas usar o judogi durante seus combates. Eles podem ser branco ou azul. O judogi é composto por o aji, né? Que é a parte de cima do judogi. Shitabaki, que é a calça. Obi, né? Que é a faixa. E o pet, que é o tecido de identificação visual fixado no judogi. Vamos falar um pouquinho sobre as regras do judô, né? Então, o principal objetivo do Judô é levar seu adversário para o chão, né? Os combates entre os dois judokas acontecem no tatame. Qual o tempo de luta do Judô? O tempo de luta varia conforme a categoria, tendo duração de 5 minutos para os homens e 4 minutos para as mulheres. Essa regra mudou, pessoal. Agora, já nos próximos jogos oficiais, o tempo de duração vai passar a ser 4 minutos para os homens e 4 minutos para as mulheres, né? Teve essa... Esse tempo foi igualado. E durante esse período, o combate entre os dois judokas, ele deve apresentar um vencedor. Caso isso não aconteça, é adicionado mais 3 minutos ao combate, né? Que é chamado de Golden Score, ou pontuação de ouro. Vamos falar agora um pouquinho sobre as faixas, né? Do judô. O judô possui diversas faixas, né? Chamadas de Yobi, que indicam a graduação do judoka. Vale ressaltar, né? Que a prática de judô tem duas etapas duas etapas de aperfeiçoamento, chamadas de Kyu e Dan. A pontuação no judô. Para fazer pontos no judô, é necessário que um dos judokas caia, e isso pode acontecer de diversas maneiras, né? Quando o judoka, ele cai de lado, é Yuko, a pontuação, né? Quando o judoka cai de costas no tatame, porém com pouca velocidade, é Vasari. E quando o judoka cai perfeitamente de costas no tatame, é Ipon, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até uma próxima aula. Um grande abraço a todos.